Bom, nessa parte então a gente vai falar de neurotransmissores e neuromoduladores. Vamos começar discriminando aqui o que são esses elementos químicos. Então nós temos os neurormônios, neurormônios são geralmente peptídeos grandes, ok? Que são secretados na corrente sanguínea, portanto tem ação hormonal. Nós temos os neuromoduladores, que são aqueles elementos químicos secretados a partir de sítios não sinápticos e que influenciam a atividade das células, como o óxido nítrico, por exemplo, como alguns esteroides no caso da comunicação das células de Sertor e Leidig. Então eles não são secretados por neurônios ou se são, tem uma ação localizada, ok? Os neuromediadores são os elementos secretados em sítios específicos e eles agem alterando a bioquímica celular, então são os segundos mensageiros, né? AMP cíclico, IP3, cálcio. Fatores neurotróficos são aqueles produzidos no sistema nervoso central e que influenciam o trofismo, ou seja, o crescimento de células, de comunicações entre células, então de sinapses, como por exemplo o BDNF, que é um fator neurotrófico do cérebro, o GDNF também pode ser um outro exemplo, que é um outro fator neurotrófico agora relacionado à glia. E os neurotransmissores em si, que são as substâncias químicas produzidas pelos neurônios para a comunicação interneuronal ou de um neurônio para uma outra célula, mas com uma ação direta numa sinapse, ok? Os neurotransmissores, então, são os principais biossinalizadores do sistema nervoso e dentre eles, os mais relevantes são glutamato e GABA pela distribuição mais ampla. Mas existem vários outros neurotransmissores que nós vamos tratar em seguida. Eles estão sempre presentes em terminais sinápticos, né? E a liberação está muito relacionada com atividade neuronal, seja uma atividade de desestabilização com potencial graduado, seja por geração de um potencial de ação, seja por geração de uma atividade na célula pós-sináptica de resposta efetiva ao neurotransmissor, como no caso da contração muscular. Se você usa um elemento idêntico numa liberação sináptica, ela vai causar o mesmo efeito da liberação normal pelo neurônio. E num mesmo neurônio, numa mesma sinapse, eu posso ter mais do que um único neurotransmissor. Eles podem coexistir. Dentre os neurotransmissores e principais neuromoduladores, a gente divide esses dois grupos em moléculas pequenas e moléculas grandes. Então, os neurotransmissores de moléculas pequenas são aqueles que são produzidos no próprio terminal sináptico. Eles têm no terminal enzimas que favorecem a conversão do precursor no neurotransmissor. As vesículas ocorrem também no próprio terminal, são reaproveitadas. Então, as vesículas que se fundem na membrana para a liberação do neurotransmissor são depois recaptadas e reutilizadas. O neurotransmissor, se recaptado, vai ser novamente colocado nas vesículas e fica pronto para um uso subsequente. Tem um funcionamento muito mais rápido, é liberado em quantidades maiores, com menor gasto energético do que um neurotransmissor de molécula grande. Então, dentre os pequenos, incluímos os aminoácidos, as aminas, as purinas e a acetilcolina. Os neurotransmissores de molécula grande têm alto custo energético, são produzidos no soma, passam por todo o processamento de produção de uma proteína. Depois, são vesiculados também no soma e fazem o fluxo axonal. Então, passam com gasto energético por todo o axônio para chegar até o terminal sináptico. Lá, eles são armazenados em vesículas, já foram, né? Eles chegam lá armazenados em vesículas. Essas vesículas ficam aguardando o momento da sinapse e quando acontece a liberação, a vesícula se funde na membrana do axônio, mas não é recuperada, não é reutilizada. Uma nova membrana vai ser produzida para uma vesícula novamente no soma. Então, esses peptídeos são maiores, né? São as gastrinas, hormônios da neurohipófise, hormônios do hipotálamo e da adenipófise, uma série de moléculas de maior tamanho, maior peso molecular e que exigem um alto custo da célula. Portanto, são produzidos em menor quantidade. Além disso, a gente tem os gases, que são geralmente moduladores, então, de ação local, como o óxido nítrico e o monóxido de carbono. Dentre os neurotransmissores, vamos tocar agora em alguns deles e falar das suas principais ações e receptores. Então, vamos começar com a acetilcolina. A acetilcolina é produzida através da ligação do acetato com a colina com a ação de uma enzima chamada colina acetiltransferase, ou CATE. A produção da acetilcolina se dá no terminal sináptico e aí, então, ela é armazenada em vesículas. Quando chega o potencial de ação ao terminal, essa vesícula se funde a membrana e libera a acetilcolina. Da liberação da acetilcolina, ela age nos receptores pós-sinápticos e em receptores pré-sinápticos também. Ela age no próprio neurônio que liberou a acetilcolina. Na fim da sináptica, ela, depois de agir nos receptores, ela é quebrada por uma enzima chamada acetilcolinesterase que separa colina e acetato. E aí haverá a recaptação através de proteínas recaptadoras da região da colina e novo acetato vai ser produzido pela célula para fusão com a colina, novamente, nova produção de acetilcolina. Então, aqui a degradação, acetilcolina na sua forma inteira e a degradação pela acetilcolinesterase em colina e acetato. E aí, então, a colina sendo reutilizada. Os principais grupos de neurônios colinérgicos são apresentados nessa imagem e eu faço uma comparação aqui entre o cérebro de um rato, um roedor, com o cérebro do zebrafish, para vocês verem os principais núcleos produtores de acetilcolina. A acetilcolina é bastante interessante porque ela age em dois principais receptores, os muscarínicos e os nicotínicos, que receberam esse nome derivado da relação que produtos exógenos têm na ligação com esses receptores. Então, os nicotínicos são receptores ionotrópicos que foram descobertos pela ação através da nicotina, então, da produção de nicotiana tabaco, e o uso desse produto na forma de cigarros acaba gerando uma maior quantidade de nicotina circulando no tecido cerebral que age diretamente nesses receptores nicotínicos. Portanto, o receptor ganhou o nome do produto que o estimulava e tem uma semelhança muito grande com a acetilcolina. Também aqui, a amanita muscaria, que é esse cogumelo, ok, que produz uma substância chamada muscarina, que também é muito próxima à acetilcolina e age nos receptores muscarínicos, que são metabotrópicos. Então, ganhou esse nome pela atividade da amante muscaria. Outro elemento que também age nos mesmos receptores é a atropina, produzida através de uma planta chamada atropa beladona, que é um antagonista muscarínico. Então, ele age como antagonista dos receptores metabotrópicos, colinérgicos muscarínicos. E ficou bastante conhecido na época do romantismo, quando as mulheres usavam colírios à base de atropina, à base de beladona, para ficar com as pupilas dilatadas, que era um indicativo de que a mulher estava apaixonada, tinha uma beleza maior estando com a pupila dilatada. Um outro neurotransmissor importante é a dopamina. Eu mostro nessa figura aqui esses níveis comparativos, redução dos níveis da dopamina e aumento dos níveis da dopamina, apenas como uma ilustração. Não significa que o aumento de dopamina necessariamente está envolvido com esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é um distúrbio caracterizado pelo aumento da dopamina, da atividade da dopamina cerebral. A dopamina está principalmente relacionada a quatro vias, ok? A principal via delas é a via mesolímbica, que a gente conhece bastante pela associação com o prazer, com o reforço, quando você tem atividades que necessitam de reforço geral para você voltar a executar aquela atividade. Então, a via do prazer, a via reforçada para a condição de prazer e do comportamento direcionado é a via mesolímbica. A via mesocortical, ela está relacionada muito mais à resposta motivacional e emocional. Então, é uma via paralela mesolímbica que atua muito próxima, muitas vezes em conjunto, para dar toda a motivação para você executar tarefas que te dão prazer, ok? A via nigroestreatal é a via dos gânglios da base. Então, a substância negra conhecida está relacionada à produção de dopamina e aí relacionada à coordenação de movimentos. Então, a diminuição da produção de dopamina pelos neurônios desse gânglio específico, da substância negra, caracteriza o mal de Parkinson. E a quarta via aqui, a túbero infundibular, está relacionada à regulação da secreção de prolactina. Então, a dopamina, ela é um elemento, nesse caso aqui, inibidor da produção de prolactina. Então, ele inibe os núcleos produtores de prolactina. A dopamina tem a sua síntese baseada na tirosina, ok? Então, a via de síntese está caracterizada aqui na produção de dopa e em seguida de dopamina. A dopamina é produzida no terminal também, sináptico, fica armazenada em vesículas e aí, quando secretada, tem a sua atividade tanto em receptores pós quanto em pré-sinápticos. Esses receptores são todos receptores metabotrópicos de duas famílias, principalmente. A família D1, que inclui o receptor D1 e o D5, estão relacionadas à atividade aumentada. Então, receptores metabotrópicos excitatórios que aumentam a atividade do AMP cíclico, enquanto que a família D2, que inclui os receptores D2, D3, D4, são inibitórios. Então, diminui a produção de AMP cíclico intracelular e aí, diminui a atividade celular geral. A dopamina, após ser produzida e secretada, ela pode sofrer a ação da MAL, gerando, então, DOPAC, ou pode sofrer a ação da CONTE, gerando 3MT. Então, são os dois metabólitos da dopamina que, dependendo da área onde ela é produzida, vai gerar uma quantidade maior de um ou de outro. Os principais grupos de neurônios dopaminérgicos, tanto no Zebrafish, quanto em roedores, estão apresentados nesta figura. A noradrenalina é outro neurotransmissor aqui, bastante importante, com uma ampla distribuição. Está distribuído no sistema nervoso central, na região talâmica, hipotalâmica e na medula, e no sistema nervoso periférico. em todos os neurônios do sistema nervoso autônomo simpático, além da medula adrenal. Então, na medula adrenal, esses neurônios sofrem uma alteração, tem uma enzima a mais para converter noradrenalina em adrenalina. Novamente, ilustrativa essa figura aqui, mostrando que níveis reduzidos de noradrenalina podem levar a uma situação mais depressiva, sem motivação, enquanto que o aumento dos níveis de dopamina leva a um aumento da atividade geral, não só do sistema nervoso autônomo simpático, mas de uma irritabilidade, ansiedade, muito aumentada. A noradrenalina está relacionada a controle de apetite, vigília, atenção, aprendizagem e memória, resposta a estresse e ansiedade. Aqui está a via de produção, então, ela também é derivada de tirosina, faz a mesma via da dopamina, no entanto, mais enzimas estão envolvidas aqui para a produção de noradrenalina e adrenalina. Então, a dopamina beta-hidroxilase é importante para a formação da dopamina em noradrenalina, portanto, é um neutro transmissor derivado da dopamina, ok? E a adrenalina, considerado hormônio, necessita, então, da feniletanolamina N-metiltransferase, a enzima que está presente lá na medula adrenal para a conversão da noradrenalina em adrenalina. os receptores de adrenalina são todos receptores metabotrópicos separados em dois principais grupos, alfa e beta, né, alfa, receptores alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos. Receptores alfa-adrenérgicos têm dois grupos, A1 e A2, os receptores A1 estão todos relacionados a uma atividade aumentada de fosfolipase C intracelular, enquanto que os receptores A2 estão relacionados à inibição de adenilato-ciclase intracelular. Os receptores beta também são caracterizados como B1, B2 e B3, né, e todos eles estão relacionados à estimulação de adenilato-ciclase intracelular, então, cálcio relacionado a essas duas últimas aí, e aí, eles podem ser receptores que estimulam a resposta celular ou que inibem a resposta celular a depender da sua distribuição. A serotonina é outro neurotransmissor aqui bastante importante relacionado ao humor, né, bastante conhecida pela sua relação com o humor, e ela é derivada do triptofano. O triptofano, ele pode ser encontrado em vários tipos de alimento, como nessa figura vocês estão podendo ver aqui, e a sua via de produção envolve várias cascatas enzimáticas até a produção da serotonina, também chamada de 5-HT, né, a quebra da serotonina me dá o metabólico chamado 5-HIAA, né, que também pode ser medido com o humor. Então, Obrigado.